Salve galera, o recado é esse aí ó, todas as terças ao meio dia tem essa série no nosso canal no YouTube da nossa família Caju Pra Baixo, Por Onde o Caju Passou, é isso aí, a gente vai pegar aqueles vídeos, sabe, pelo celular que a produção gravou, aquele vídeo que você, quem sabe rola um vídeo seu, você já filmou a nossa família Caju Pra Baixo, só pra gente matar um pouquinho dessa saudade que a gente tá demais, e se Deus quiser em breve a gente vai estar juntinho fazendo a roda de samba. Então, todas as terças, Por Onde o Caju Passou, é isso aí. 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 Chora, violeta! Caralho, violeta, violeta! Caralho, violeta! Caralho! Caralho, violeta! Caralho, violeta! Caralho, violeta! Ah, si, pa aqui! Para subir, para subir, para subir Mais um pouquinho示範 Vai sambar, vai sambar Vai sambar, vai sambar Vai sambar, vai sambar Nossa senhora, nossa senhora Ó bandeiro